Olá, meu nome é João Gabriel, eu sou ingresso da pós-graduação da Unicamp, realizei o meu doutorado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, no programa de pós-graduação em Clínica Odontológica, com área de concentração em prótese dental e sob orientação do professor Valentim Adelinho Ricardo Barão. Recentemente eu tive a felicidade e a honra de ser premiado no Prêmio Capes de Tese 2020. Como a melhor tese de doutorado em odontologia, defendida no país no ano de 2019. Basicamente, a minha tese foi dividida em três estudos. Como objetivo principal, nós avaliamos como alguns microrganismos interagem na superfície de implantes dentais. De maneira mais informal e mais clara, os implantes dentais nada mais são do que parafusos metálicos, ou melhor, confeccionados com biomateriais, que são inseridos no osso da cavidade bucal para repor dentes perdidos. No entanto, a principal causa de falha nos tratamentos com implantes dentais é o crescimento e proliferação de micro-organismos na superfície desses implantes, que levam a infecções microbiológicas. Nos nossos estudos, nós avaliamos como a candida albica, o principal fungo capaz de colonizar se proliferar na cavidade bucal, interagem com algumas espécies de bactérias e como essa interação leva à destruição e à inflamação de tecidos da mucosa oral. Para isso, nós utilizamos um modelo tridimensional, in vitro, que mimetiza a mucosa oral, os tecidos da cavidade bucal, no qual eu desenvolvi durante o meu estágio sanduíche na University of Connecticut, nos Estados Unidos. Além disso, após identificar essa interação e o efeito para os tecidos da cavidade bucal, nós identificamos também o mecanismo pelo qual esse fungo interage com espécies bacterianas, baseado em uma proteína presente nas bactérias. Considerando esses resultados e considerando a importância de não só identificar os fatores relacionados à ocorrência da doença, nós também desenvolvemos uma solução para o controle dessas infecções. Nós desenvolvemos uma nova superfície superhidrofóbica, ou seja, com a menor adesão de moléculas e, consequentemente, menor adesão de bactérias e fungos, e essa nova superfície superhidrofóbica, de fato, foi capaz de reduzir a adesão e proliferação de micro-organismos e não só reduzir, mas também modular, modificar as espécies aderidas para um perfil mais compatível com o estado de saúde. Bom, eu gostaria de agradecer ao Unicamp pela oportunidade de divulgar nosso trabalho e a todos os envolvidos em nossos estudos. Obrigado.